Fala galera, estamos voltando aqui já, deixamos os caras na balsa e agora nós já vamos para casa, não vou atravessar não que vou ficar tarde para voltar, aí eu vou ter que voltar sozinho A mulher está em casa, ela não quis vir no rolê então Conheci o PX da Bandit, Sérgio Silva da Z750 Branca, deu para conhecer uma galera, os caras que fazem os rolê lá em Sampa Eu acho que ela não vai voltar lá, eu vou estar lá no meu rau Vamos lá. 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 Vai surfar onde? Vamos lá. 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 Com a mi faixa aqui, velho Com a mi faixa, velho Com a mi faixa, velho Ó, pra ver a passagem Descumprimenta, né? Tá ligado Essa aqui também é outra curva Bem perigosa Essa aqui também, ó Ela abre e depois ela fecha de uma vez Aí essa aqui também Os condomínio aqui é top, hein? Isso aí é a maioria das casas As lanchas, jet ski Parabéns, tipo, na porta da sala Tem o canal, né? Que os caras entram dentro do condomínio Agora é chique Eu morava num prédio que Um dos moradores lá Tinha casa aí Botei em casa Aí ele mexe domingão Ele ligava lá Trabalhava na portaria do prédio Aí Ia pro interfão No apartamento lá doce Dos outros condomínios Que era brother dele, ó Chamar os caras pra sair de barco Fazer churrasco na lancha A burra era Veneno Estar dentro pra cá Estar dentro pra cá Voltando do rolê É meio de pouquinho Meio de 20, mais ou menos Meio de 25, né? Estamos voltando já Os caras continuaram E a gente tá voltando E a gente tá voltando Tchau